Salve família Motoblog Tô vestido aqui ó, se liga Vou me vestir de mendigo Camisa rasgada As costas, calça suja E aí tamo com o Felipão aqui ó Da Bandit 1250 Já segue o canal dele, Amor por Motor Nesse vídeo aí eu vou deixar o link do canal dele Na descrição o nome, beleza? E ele achou aqui a CBR600RR Que eu tô atrás A loja Mil Motos, e aí ele já foi lá Viu a moto, e agora eu vou me vestir De mendigo, e a gente vai pra loja Pra ver qual é a reação do pessoal, vou tentar comprar CBR, a vista Dinheiro a vista, a vista Tamo com o dinheiro, mochila rasgada Todo zoado, bonezinho mano, vou colocar a máscara Vou entrar lá igual o mendigo, primeiro vai eu E depois vamos ver a reação Do vendedor lá, tô com a micro câmera Aqui ó, mostrar aqui pra vocês ó Ele vai usar essa micro câmera aqui escondida Vai ser o Vinicius ali que vai gravar E aí vamos ver a reação dos caras na loja Se a gente vai ter tratamento bem ou não Tamo com o Neto aqui também, o Pereba E aí vamos depender da força deles aqui Pra gente fazer esse vídeo E fica com o vídeo aí, vamos ver o atendimento Dos caras na loja, demorou? Já fala um pouquinho do seu canal aí Pra galera Felipe Opa, pessoal aí, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vindo A seu canal Wellington Motoblog Vamos fazer essa pegadinha hoje aí Na minha pegadinha Vamos entender como é que o pessoal se comporta aí Uma situação social diferenciada, beleza? Canal Amor pro Motor Lá nós temos diferenciação lá De conteúdo Que seria Track Day Lá tem Opala Club Tem bastante conteúdo lá Se puder seguir, inscrever A gente dá uma força pro canal E vamos nessa aí Motoblog, obrigado aí pela oportunidade Vamos fazer esse vídeo aí É isso aí, rapaziada Tamo junto Fica com o vídeo aí Com a microcâmera Aí galera, voltando aí só um pouco Queria dizer, dar uma satisfação Que é o seguinte Eu não trato ninguém Nem trato ninguém Desse jeito que a gente vai tratar isso Daqui só uma pegadinha, certo? Meu, eu faço questão de deixar claro Que todo mundo tem direito nessa vida E a gente se puder ajudar A gente ajuda, né? Pessoal, mesmo mendigo Pessoal de rua, certo? Então eu não queria deixar claro Que a gente tá fazendo uma brincadeira aqui O Hérita vai ser no caso o mendigo, né? Então, pra dizer que, meu Não se deve fazer isso nunca com ninguém Todo mundo tem o mesmo direito Independente da religião Da cor de tudo, gente Beleza? Beleza? Tamo junto É isso aí, rapaziada Fica com a microcâmera aí E agora vamos na loja ver o que vai acontecer lá Fechou? Fica com a microcâmera Fica com a microcâmera O que é isso? 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 Não. Você tem dinheiro pra roubar uma moto dessa? Ah, não sei, velho, a gente sabe, né? Vai ir pra ela? Viu? Já vai, ela só pertence a dela, né? Eu senti essa moto aqui, velho, na verdade Eu compro lá pra roubar uma moto, velho Mas essa moto tá bonita, velho Tá inteirona, velho Pô, senta aí, muda aí a moto aí Pra quando você acabar, você irá vir Deixa ele terminar de ver Não, velho, você vai comprar sem forma Não, você não sai de cima Ah, mas você tem dinheiro pra comprar? Ah, mas você tem dinheiro pra comprar? Tô falando que tem Se eu tenho dinheiro pra comprar, não tem dinheiro Mas se eu tenho dinheiro, eu vou olhar Ah, eu tô aí, velho Eu não quero vender pra vocês, né? Pode ligar Pegue ligamento, você joga, não sei Aqui? Só apertar? É aqui que acelera É aqui que acelera Se eu tiver pra cima Se eu tiver pra cima, você tem dinheiro pra comprar Ó O dinheiro não tem, meu irmão Não sou, velho Nossa, mas você mora de rua, velho É, eu moro de rua, velho Não cheio é de rua, não tem problema não Não Tô oferecendo nada, meu irmão Tô não merecendo nada Olha, eu tenho dinheiro pra comprar Eu sou morador de rua, certo? Você chegou aí, metendo louco, você tem dinheiro pra pagar a volta a vista nele agora? Não, eu financei um pedaço Qual o problema? Ah, se você tem dinheiro, você paga Eu vou comprar essa coisa Amigo, o que que é a preferência da volta? Pra mim ou a gente? Quem chegou primeiro? Chegou primeiro Ó, tem dinheiro pra pagar a volta a vista Tem dinheiro pra pagar a volta a vista Vai vender a volta pra mim ou pra ele? Tem dinheiro pra pagar a volta a vista aqui Tem dinheiro pra pagar a volta a vista aqui Certo? Sou morador de rua e tal Mas eu tenho dinheiro pra pagar a volta Mas tem dinheiro pra pagar? Deixa eu meter esse louco só que mostrava as notas aí O dinheiro tá aqui, ó Pra pagar a volta O dinheiro tá aqui pra pagar a volta e eu vou comprar a volta Só pra deixar a volta Quanto que é a volta? Quanto que é a volta? Eu vou ficar com a volta pra esse trouxa aí Eu vou ficar com a volta 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 Tem dinheiro aqui ó Tem dinheiro aqui ó Tá desmerecendo, pô Tá tudo sujo Eu vou ficar com a volta Pode que cada um ninguém sabe Pode que a gente senta aí Vamos sentar aqui, por favor Oi, você aí? Você aí? Tô com um rapaz gravando aqui, rapaz Então, deixa eu falar pra você O amigo que tá comigo ali Ele já sabia da moto Eu chamei ele pra gente ver a intenção da mil motos aqui Eu sujo assim, ó Isso ia ser bem recebido aqui Ou se você tivesse merecido Eu podia ir aqui, ó, pra pagar a moto do cara À vista, 30 mil, 30 mil e 500 Os cara até já veio ontem, eu tinha fechado a metade do negócio Eu vim agora pra concretizar, pagar Vou ficar com a moto pelo seu item Que você me tratou bem, entendeu? Eu pensei que você ia me mandar embora e deixar ele com a moto Mas como você me tratou bem Eu vou ficar com a moto O senhor vai me fechar o negócio Ô, Felipão, chega aí E aí, rapaziada? Chega aí, vai cá Inicialmente, é bom em mim, né? Caraca, que eu gostei, porra A moto do cara É isso aí, rapaziada Você viu o Felipe aí pra ver a intenção da mil motos Nunca façam isso, gente? Nunca façam isso, nunca façam isso Não existe isso Na vida de ninguém, não existe Mas graças a gente que tratou bem Então a gente vai cumprir a compra da moto E a moto é minha e tá fechada Só vou fazer o tratamento, beleza? É isso aí, rapaz E eu cheguei aqui e queria tomar a moto do cara É isso aí Segue lá o canal Amor pro Motor, hein? Não esquece É isso aí, rapaziada No vídeo aí vai ter o link lá, tudo certinho Tudo daquele jeito É nóis, tamo junto E aí, alemão, o que você entendeu sobre isso, mano? É o seguinte, quase matei esse mendigo Eu ia ter metido o soco desse vagabundo Você perdeu a moto, você desacreditou E você perdeu a moto, hein? Você não botou o fã no mundo Vamos te falar, vai tomar a palda Bandit em 250 passos Isso aí já era, mano Tá pra saber